Vamos agora mostrar o que aconteceu com o motorista, ele abasteceu o carro, saiu sem pagar e daí ele foi atropelando um motociclista, quatro carros, ele só parou bem aí, nesse supermercado. Olha só como ele invade, dá ré, volta, invade novamente, que loucura! Isso aconteceu em Águas Claras, no entorno do Distrito Federal. O motorista diz que teve um surto psicótico e apesar de tanto estrago, de atropelar um motociclista, bater em quatro carros e entrar no supermercado, ninguém saiu ferido. Agora eu quero mostrar pra você imagens de um acidente que aconteceu aqui em Goiânia, esse que você está vendo. O motociclista ficou ferido depois de bater com um carro em um cruzamento na rua 214, ali na esquina com a avenida Perimetral. Segundo informações, o carro teria feito uma conversão indevida quando acertou o homem. Ele foi encaminhado pelo corpo de bombeiros para o Hospital de Urgências de Goiânia e por isso os moradores se registraram e pediram providências no sentido de sinalização. Então a gente já repassa essa reclamação com essa imagem aí para a Secretaria Municipal de Trânsito dar uma olhada e sinalizar esse cruzamento. Estamos aqui com o retorno da SMT informando que a avenida Perimetral é preferencial e sinalizada, inclusive conta com semáforos nas proximidades do cruzamento com a rua 214. A equipe de engenharia da SMT mesmo assim vai ao local avaliar a necessidade de reforçar essa sinalização para evitar cenas como essas aí que nós estamos vendo, de acidentes que acontecem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.